A natação brasileira está de luto. Pernambuco, Norte-Nordeste, o Brasil. Com tantas décadas deste esporte, não conheci um diretor de natação igual a João de Barros. Ele era a alma daquela revolução chamada Clube Português do Recife na década de 90. Nada daquilo, nada. Nem a dezena de Norte-Nordestes, os títulos nacionais inéditos da categoria infantil, no Juvenil, o vice-campeonato de Julio Delamare. Nenhuma daquelas dezenas de medalhas em campeonatos nacionais que o português conquistava a cada ano. Nada daquilo seria possível sem você, João de Barros. Nas imagens que ficam, eram sempre sorrisos, gritos, muitos gritos. Abraços, muitos abraços. E energia, que energia. Não tinha tempo ruim com João de Barros. Um amante da natação, pai maravilhoso, grande marido e um diretor incomparável. De 0 a 10, João sempre nos deu 19. Era sua forma de definir qualidade. Não tinha limite. João acreditou no sonho que poderíamos fazer do Clube Português do Recife o melhor clube de natação do Brasil. Investiu tempo, dinheiro e energia. Mais do que isso, amor. E conseguimos. Quem não era do português só via alegria, gritos, empolgação. Abraçava os nadadores, vibrava com eles e levantava troféus como ninguém. Fosse uma competição internacional num brasileiro ou num simples mirim em petis. Era sempre o mesmo. O amado tio João. Pouca gente sabia que aquele diretor acordava às 4 da manhã pra fazer o café da manhã a ser distribuído nos treinos da madrugada. Sua casa era nossa casa. João foi a alma da melhor equipe de natação do Norte e Nordeste. Esse era João de Barros, o maior diretor de natação do mundo. Nos deixou neste domingo, descansou para ser mais exato. Vinha sofrendo um bocado há algum tempo, uma doença respiratória. Pediu para descansar em casa, pois esse era João. Era sempre assim, simples como ninguém. João, você vai fazer falta, muita falta. Mas pode ter certeza de que sua missão foi um sucesso. E será sempre lembrado. Vá em paz, meu amigo.